E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Tempo de Mesa. Eu sou o Rafa Cis, é um prazer estar com você aqui, muito grande. É uma felicidade estar podendo servir vocês com mais esse conteúdo, com esse formato novo de vídeo que nós agora estamos disponibilizando. Dá um pouquinho de trabalho, é mais trabalho do que gravar só áudio. Vocês estão vendo que eu estou com fone hoje, porque o sistema aqui hoje não deu certo. O sistema de áudio não deu certo, mas no próximo episódio vamos tentar resolver isso. Vai dar tudo certo, beleza? Eu quero compartilhar com vocês alguma coisa que eu compartilhei ontem no PIR 49. Hoje são 8 de julho de 2024, então não sei quando é que você está ouvindo isso ou vendo esse vídeo. Mas existe uma coisa muito importante sobre nós nos tornarmos a pessoa da promessa. Às vezes a gente recebe uma promessa de Deus e acha que a promessa vai se cumprir no outro dia, daqui a cinco minutos. Pode acontecer, pode acontecer de acontecer de a promessa se cumprir na sua vida amanhã. No mesmo dia, mas geralmente quando tem a ver com o nosso destino, leva um tempo. Tem um gap, e esse gap, esse espaço, que é o espaço necessário, esse tempo necessário de preparação para que a gente possa se tornar essa pessoa da promessa. Eu separei aqui algumas pessoas na Bíblia e na nossa convívio, que nós vamos usar de exemplo de espera. Uma primeira pessoa que eu quero destacar é Jesus. Jesus teve um tempo de espera do ministério dele começar. Depois que ele foi batizado nas águas por João e batizado pelo Espírito Santo, Jesus foi para o deserto, onde ele ficou 40 dias sendo tentado e ali teve o seu caráter aprovado. Jesus teve que esperar para cumprir o seu chamado, para começar o seu ministério. Ele estava se preparando. A Bíblia diz que ele crescia em conhecimento e graça e assim ele se preparou e se transformou na pessoa que ele foi prometido a ser. A segunda pessoa que eu quero destacar para você é Davi. Davi foi ungido várias vezes como rei e do primeiro momento que ele foi ungido por Samuel, levaram aproximadamente 15 anos até ele se tornar rei, até ele colocar a coroa. Então ele teve um espaço de tempo onde ele foi preparado e transformado. O Senhor transformou na vida dele até ele se transformar na pessoa da promessa. A terceira pessoa também foi Saul. Saul quando ele encontrou com Samuel de novo. Samuel, papel importante na transformação dos homens de Deus na Bíblia ali, no Velho Testamento. Saúl teve que se encontrar com os profetas. Ele se transformou em uma nova pessoa. Eu até quero ler com você porque esse texto é bem legal. Está em 1 Samuel. Não deixei pronto aqui para vocês. Mas a gente vai achar junto. 1 Samuel 10, versículo de 1 a 6. Ele fala assim, Samuel pegou uma vasilha de óleo e derramou sobre a cabeça de Saul. Depois beijou Saul e disse, Faça isso porque o Senhor o nomeou, faço isso, perdão, porque o Senhor o nomeou como líder de Israel. Sua propriedade especial. Hoje quando você partir, verá dois homens ao lado do túmulo de Raquel e Zelza, na divisa de Benjamin. Eles lhe dirão que as jumentas foram encontradas, que ele foi procurar as jumentas do pai dele. Encontradas e seu pai deixou de se preocupar com elas e agora ele está preocupado com vocês. Perguntando o que farei para encontrar meu filho. Quando você chegar ao Carvalho de Tabó, encontrará três homens vindo em sua direção. Estão a caminho de Betel, onde vão adorar a Deus. Um deles está levando três cabritos, ou três pães, e o terceiro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e encherão, oferecerão dois pães, que você deve aceitar. Quando chegar a Jbeá e Elohim, onde o destacamento dos filhos teus encontrará um grupo de profetas descendo ao lugar de adoração. Virão tocando harpa, tamborim, flauta e lira, e estarão profetizando. Nesse momento o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você, e você profetizará com eles, e será transformado em uma pessoa diferente. E isso aconteceu logo depois, nós vemos nos versículos à frente, que Saúl, ele se encontra com essas pessoas, e ele se transforma em uma pessoa diferente. O começo de Saúl foi maravilhoso, foi incrível, até que ele se perdeu, mas ele se transformou na pessoa da promessa, que o Samuel já falou para ele. E um outro personagem que nós precisamos falar aqui, que precisamos falar é Abraão, antes de se tornar Abraão, quando o Senhor prometeu a ele que ele se tornaria pai de nações, que todas as famílias da Terra seriam abençoadas por causa dele. Ele tinha 75 anos de idade, você pode ver isso em Gênesis 12, versículo de 1 a 4. Ele tinha 75 anos de idade quando foi prometido que ele seria pai de nações, e ele esperou 25 anos para que isso se cumprisse na vida dele com Isaac. Isaac só foi nascer quando ele tinha 100 anos de idade. Então existe um tempo para esperar a promessa acontecer, e eu quero destacar três coisas aqui, por que isso acontece. E a primeira, muito importante, é que Deus, antes de ele transformar o nosso mundo externo, ele precisa transformar o nosso mundo interno. Muito antes de ele começar a trabalhar aqui fora, ele vai começar a trabalhar aqui dentro. É isso que Deus faz. O relacionamento com Deus sempre começa de dentro para fora, enquanto a religião transforma de fora para dentro, quer transformar de fora para dentro, com costumes, usos e costumes. Deus, ele transforma primeiro o seu coração, e depois você vai refletir a presença de Deus do lado de fora, a glória de Deus, a santidade dele aqui fora. Então, primeiro, ele está comprometido em transformar o seu mundo interno, para depois transformar o seu mundo externo. Nós precisamos nos transformar na pessoa da promessa externamente, mas antes, vamos nos transformar na pessoa da promessa internamente. Por isso que Paulo fala sobre transformar a nossa mente. O Senhor está preocupado com a nossa transformação da nossa mente, para que a gente comece a se enxergar, comece a se ver, e comece a agir da forma como o céu nos vê. Se transformar na pessoa da promessa nada mais é do que eu me transformar na pessoa que o céu sabe que eu sou, na pessoa que o céu sonha comigo. Então, quando eu me transformo nessa pessoa da promessa, aí sendo preparado para lidar com a segunda coisa, que é necessário para quando nós nos tornarmos a pessoa da promessa, ou quando estamos no processo para nos transformar na pessoa da promessa, que é a seguinte coisa, que Deus só nos dará, nas nossas mãos, a capacidade ou a quantidade de coisas que nós conseguimos gerenciar. Se Deus tem um grande chamado para a sua vida, e você ainda não consegue ver esse chamado, você ainda não está vivendo isso, ou a sua empresa não cresce, a sua igreja não cresce, a sua vida não anda, não sei o que Deus está fazendo através de que na sua vida, no seu ministério. Quando eu falo ministério, eu não estou falando só de igreja. Nosso ministério é além de igreja, você foi chamado, de repente, para servir a sociedade, como professor, no monte da educação, na esfera da educação, ou das artes. Lá é o seu ministério, não só a igreja, mas você só vai dar conta daquilo que você tem capacidade. Deus só vai colocar na nossa mão aquilo que a gente tem capacidade de lidar. Ou seja, se nós queremos nos tornar a pessoa da promessa e lidar com mais coisas, se o Senhor nos prometeu nações e a gente não pensou nem a nossa rua ainda, é porque a gente ainda não está preparado, nós não nos tornamos essa pessoa ainda da promessa e o processo começou de Deus nos transformar, esse gap até transformar. Às vezes parece que você está em um lugar escuro, esquecido, mas você não está esquecido, não está em um lugar escuro. Você está no processo de ser transformado. E a nossa oração não é para que Deus nos dê mais, então. A nossa oração é para que Deus nos prepare para receber mais, nos capacite para receber mais. Nós precisamos nos tornar a pessoa da promessa e precisamos ser capacitados para receber mais do que Ele tem para nós. Então, se Ele vai derramar sobre nós nações, nós precisamos nos preparar para isso. Através dos encontros com Ele, da presença dEle, mas também da nossa parte de nos preparar, de estudarmos o que precisamos estudar, correr atrás do que a gente precisa correr. Deus nos deu a árvore e nós precisamos transformar a cadeira. Ele não te deu a cadeira pronta, ele te deu uma árvore. Ele te dá a matéria-prima e você transformar naquilo que Ele tem sonhado. Isso é profético. E a terceira coisa é que Deus não precisa da nossa ajuda para fazer a parte dEle, mas nós precisamos fazer a nossa parte para nos tornar a pessoa da promessa. Davi, ele viu, ele recebeu uma promessa que ele seria rei, uma possibilidade muito grande, ele se tornar rei, ele não tinha família real, ele não tinha contato nenhum com a realeza, mas ele ouviu que Saúl disse que quem matasse Golias se tornaria príncipe, casaria com a filha dele. Então ele linkou, provavelmente ele linkou isso na cabeça dele e falou assim, ah, então esse aí é o caminho que eu preciso fazer a minha parte. Se eu matar esse gigante, eu vou casar com a filha do rei e logo a promessa vai se cumprir sobre a minha vida. Então ele se ligou que o Golias não era a morte dele e não era a dificuldade no sentido de paralisá-lo, mas o Golias foi a plataforma para a promessa dele se cumprir. Ah, na verdade o Golias foi para Davi promoção. E a gente às vezes precisa enxergar alguma dificuldade da nossa vida como promoções que Deus tem colocado e não como dificuldades. Às vezes o embrulho da sua coroa vem em papel feio, vem em formato de gigante. E para você se transformar na pessoa da promessa, você vai precisar enfrentar o seu gigante. Então, com esses quatro homens, nós vemos que quatro coisas que nós precisamos fazer para nos transformar na pessoa da promessa, além de tudo isso que eu falei, eu quero exemplificar em cada um que Jesus, ele tinha um relacionamento muito íntimo com o Pai baseado em oração e palavra. Oração e palavra. Jesus cresceu em conhecimento e graça, espírito e palavra. Relacionamento com o Pai e relacionamento com a palavra. Você não vai conseguir crescer e viver, se tornar a pessoa da promessa e viver o que Deus tem para você se você não tiver tempo com o espírito e tempo com a palavra. Segunda coisa, Davi, o que ele nos ensina é tempo de adoração 24 horas. Adoração não é sobre a música que nós cantamos, não é sobre a música que a gente toca, sabe? E adoração não tem a ver com estilos de vida, a adoração tem a ver com o que a gente faz, na verdade, quando a música para de tocar. Então, Davi nos deixa aqui um ensinamento que nós precisamos adorar, ter uma vida de adoração e devoção 24 horas. Saúl profetizou. Então, a gente frente com Saúl, que Saúl profetizou. Nós precisamos profetizar sobre a nossa vida, nós precisamos declarar, porque a palavra cria. Deus, quando criou o mundo, ele disse, haja. E o Espírito de Deus habita em nós, o Espírito Santo mora em nós. E nós temos a autoridade e o poder que ele deu para nós através do Espírito Santo. Então, a sua palavra tem poder. Quando você olha para o enfermo, ele é curado. Quando você expulsa o demônio, ele vai embora, porque você tem a autoridade no nome de Jesus e o poder do Espírito Santo habitando em você. Logo, o que você fala cria a vida. Logo, você precisa profetizar. Você precisa declarar o que Deus está fazendo para trazer realidade, ligar na terra e no céu o que Deus está fazendo. Você precisa declarar, você precisa falar, haja na sua vida certas coisas para que elas possam existir. Nós não moramos só nesse lugar. A Bíblia diz que nós estamos assentados no terceiro céu. Juntos com o Senhor, estamos assentados em lugares celestiais. E as nossas orações não são... Você não pode ver o mundo e simplesmente do céu, da terra para o céu, mas do céu para a terra. Nossa resposta vem de lá para cá. E a quarta coisa foi Abraão, que depois de tudo no Abraão, ele esperou. Nós precisamos esperar. E esperar em Deus não significa sentar no sofá e aguardar Deus fazer tudo na minha parte. Esperar significa eu esperar Deus fazer a parte dele enquanto eu estou fazendo a minha. Se Deus prometeu alguma coisa, falou com você, que te deu uma palavra profética, que você vai ser um exemplo, um médico nos Estados Unidos, imagina, e você sentando no sofá, não estuda inglês, não faz vestibular, um dia você vai ficar velho, caquete, vai morrer, vai se encontrar com o Senhor, e eu falo assim, você não cumpriu a sua promessa na minha vida, eu não me transformei na pessoa da promessa. E o sofá fala, cara, eu preparei tudo, mas você não fez a sua parte. Como é que você ia puxadinho sem tirar a sua vista, nem passaporte? Você não estudou, não fez faculdade, não fez nada? Como é que você queria se tornar um médico lá? Então, nós precisamos fazer a nossa parte para nos tornarmos a pessoa da promessa. E o exemplo do nosso cotidiano, eu lembro do apóstolo Ron Clark, ele compartilhou com a gente uma vez que ele esperou aproximadamente 12 anos. Quando ele recebeu uma palavra profética, que ia para as nações, para ativar os dons e fazer todo esse movimento de avivamento que nós vemos, levaram 12 anos. No dia seguinte, ele voltou para o trabalho dele, que ele recebeu a palavra profética, que esperou 12 anos até o Senhor cumprir. Então, não tenha pressa, não se preocupe, não queira antecipar o tempo de Deus, não queira nascer prematuro, o seu chamado nasce prematuro. Deus tem um tempo para tudo. A Bíblia diz que existe tempo para todas as coisas. No tempo certo, o Senhor vai te enviar para o seu destino, para o seu chamado. A sua função hoje é se preparar, ter tempos de encontro com o Senhor, adorá-lo, profetizar sobre a sua vida e aguardar o que Ele irá fazer. Espero que esse episódio tenha sido edificante para a sua vida, edificou muito a minha vida. Espero você no próximo episódio. Não esquece de compartilhar esse episódio com seus amigos, com sua família, com a sua igreja. E nos vemos no próximo episódio, Tempo de Mesa com o Rafa Cis. Deus te abençoe. Mesa com o Rafa Cis.